Fala galerinha da Dubb, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Felipe Franco, faço parte aqui do canal junto com o Rodrigo. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês da essência, que muitas vezes as pessoas não entendem. Qual será o motivo que leva a gente a cometer essa loucura? Qual é o motivo? É até difícil de explicar. Pra quem não vive isso, pra quem não ama isso, é bem complicado de explicar. Como um carro pode dizer tanto sobre a gente? Como um carro pode deixar a gente tão feliz ou tão triste? Como muda as coisas quando o assunto é esse? Pelo menos pra nós, aqui nesse canal. Onde nós somos 200 mil inscritos e 200 mil apaixonados por isso. É bem complicado de conseguir explicar o quão difícil é montar um projeto. E o pior, ir contra às vezes o preconceito das pessoas. O carro é um vício. Um vício que a gente não sabe explicar. A gente não tem certeza de como isso é feito. Nem de quando começou isso. A gente só sabe que ama esse tipo de coisa. As amizades que isso traz pra gente é inexplicável. O que o carro proporciona pra gente é chegar ser insano. A gente se sente bem. Seja correndo numa pista, seja ralando no chão a 20 por hora. É a melhor coisa do mundo pra quem gosta disso. E você que não gosta disso, não entende a nossa paixão, não há por que criticar. Todo mundo tem uma paixão. Você também, que assiste isso, também tem. Quando você vê um carro na rua baixo, é coisa de moleque. Mas eu já vi tanto, tantas pessoas mais velhas terem o mesmo hobby, terem carros modificados. E isso vale tanto pro carro rebaixado, quanto pro drift, pra qualquer tipo de esporte, dentro do meio automotivo. Isso que eu tô falando hoje, eu preferi até falar aqui dentro do meu carro. Porque é um lugar que, por incrível que pareça, eu me sinto melhor no mundo. Por mais que seja um projeto, e esse projeto esteja parado, porque não é muito fácil. A gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo com isso. E esquenta a cabeça com isso, até bastante mais do que a gente queria. Mas é gratificante. É gratificante quando aquela roda não entra, quando aquele farol não ficou do jeito que a gente queria. Quando aquela lâmpada quebra, porque não tava querendo encaixar do jeito que a gente queria. E a gente vai, persiste, continua e monta. E aquele projeto, às vezes, é único. Porque ele tem a sua identidade. E nada muda isso. Cada pessoa vem ao mundo com suas ideias diferentes uma do outro. Cada pessoa vem com uma personalidade, digamos, né? Diferente. E o carro, ele é uma ferramenta que eu enxergo como, aliás, todos nós enxergamos como algo que transparece isso. Então, se você vê na rua, não critique. A sua paixão pode ser futebol. A nossa é carro. A sua paixão pode ser futebol. A sua paixão pode ser futebol. A sua paixão pode ser futebol. Obrigado.